Olá, queria agradecer a você que adquiriu o nosso Balloon aí, tá? Ou que ainda não é cliente, mas quer conhecer um pouco do nosso produto, tá? Esse aqui é um Balloon, né? Que é uma troca de impedância, né? De 120 ohms pra 75 ohms, tá? Padrão ITUT, né? G703 Esse é da nossa marca, tá? Produto aqui de alta qualidade, desenvolvido pra nossa engenharia aqui, tá bom? E segue algumas características básicas dele aqui, a gente tá passando aqui, ó Então, a taxa de dados, a impedância, a conversão de sinal, né? Não precisa de energia, né? Pra alimentar ele, tá? Aí a estrutura dele é a carcaça metálica, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aqui os dados aqui, ó Esquema elétrico dele aqui, ó Tá bom? Deixa pra gente ver aí, legal aí, né? Algumas especificações mais detalhadas aqui, tá bom, gente? Agora segue também aqui o produto fisicamente aqui, ó Tá, ó Pra gente comprovar aqui, ó Ele tem duas saídas BNC, né? A fêmea, né? Aqui, ó TX e RX E uma entrada aqui é RJ45 Como ele é bidirecional, só faz o que chama de entrada ou saída, né? Aqui é a carcaça de aço, né, ó Dentro de epox pó Resistente, tá? Conectura de aço, ó Conectura metálica, né? Pra evitar danos e desgaste com o uso, né? Conectura aqui de 75 ohms mesmo, de impedância O peito adequado pra isso, né? É isso aí, ó Produto de alta qualidade, tá desenvolvido aqui no Brasil Da nossa engenharia aqui, tá bom, gente? Eu queria agradecer aqui a oportunidade aqui De você que já é cliente Que já comprou Que confia em nossos produtos E os próximos Que ainda virão, né? Então pode confiar, ó Um produto de alta qualidade É... Nunca teve falha em campo E também nunca teve reclamação de clientes Ó, comprei, não gostei E quero devolver Quer dizer, um ótimo produto, ó Resolve, né? Faço a instalação, tá? E é isso aí, ó Temos um outro aqui, ó Irmão dele aqui A gente vê aqui, ó RJ45 Ficou no contato de ouro, né? Internamente também é contato de ouro industrial Bom, gente Você que viu aí nosso canal Aí, ó Se inscreva aí E se mantém atualizado, tá? Se inscreva aqui nosso canal aqui E deixe seus comentários, tá? Então um balão aqui, ó Padrão E1T1, ó E T1T E G703 É a empresa nacional de empregos aqui no Brasil Tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí E perder um pouco do seu tempo aí Um abraço aí Até a próxima aí Tchau, tchau E aí E aí Obrigado.